Olá Brasil, olá amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu joinha para a gente estar sempre interagindo com você. O YouTube vai entender que você está gostando dos nossos conteúdos e vai enviar novos conteúdos para você, tá bom? Olha, hoje, mais uma vez, nós vamos falar de um assunto muito importante que é sobre alimentação, alimentação para diabético. Se tratando do cantor Cristiano Neves, que leva uma alimentação saudável para não se tornar uma pessoa com alto índice de glicemia, que é o açúcar no sangue. Então, hoje, mais uma vez, nós vamos abordar esse assunto aqui. O Cristiano Neves, que já passou por maus bocados na vida em relação a essa doença silenciosa maldita que é o diabetes. Mas ele sempre está mostrando alguma coisa interessante na sua página no Cristiano Neves Oficial. E, dessa vez, ele fala da alimentação. O que eu não quero de mal para mim e também não quero para as pessoas. Então, o que ele quer de bem para ele, ele passa também para as pessoas, que é a questão de uma alimentação saudável. Vamos saber o que come o cantor Cristiano Neves. Roda aí. O que é que tem aqui? Vocês acham que tem aqui? Para o diabético, né? Muito bom. E é gostoso também, né? Não é ruim? Aqui tem ovos. Tem ovos. Tem giló. Aqui tem quiabo. Aqui tem abóbora. Aqui tem alho. Aqui tem cebola. E, claro, né? Sal. Café estranho, né? As pessoas geralmente comem pão, comem bolacha, comem cuscuz, comem outras coisas, né? E eu, quase todo dia. Aí tem dia que eu como cuscuz, gente. Todo dia eu como cuscuz de manhã cedo. Auxilex. 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 MAURI MAURI NEX Pauletti Joana Alex Sida Nex Francisa Nex Feio Nex Zilda Nex Eu Nex Albertina Nex Sebastiana Nex Newton Nex Tucano Nex C Nex C Nex Gabriel Nex Gabriel Nex Silvia, next Maria, next Antônia, next Charventina, next Orlando, next Ednalva, next Reinaldo, next Olavo, next Ednice, next E acabou Gente, o conteúdo de hoje é gostoso, né? Bom, você que gosta de uma alimentação saudável, você que é pré-diabético, é diabético, né? Tem que pegar essas dicas aí, são dicas importantes, né? Pra você manter uma saúde legal, né? Eu sempre me cuido, além da atividade física, né? Embora eu não sou diabético, mas eu sempre estou me cuidando com a questão do açúcar, né? Do refrigerante, tem muitas coisas aí, muitas coisas que você pode evitar e levar uma vida saudável. Gostaram do conteúdo de hoje? Eu amei! Então, você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você. Essa semana está começando praticamente, e eu quero desejar a você uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do José Nildo e até o próximo encontro. Se Deus quiser, ele há de querer. Se Deus quiser, ele há de querer.